Não quero estar atrasada para a aula da minha querida professora. Preciso me arrumar aqui. Oh não, minha mochila caiu. Acho que eu vou deixar no outro canto da sala. Prontinho, agora eu posso estudar até os meus colegas chegarem. Bom dia, querida professora. Como a senhora está? Bom dia, Alissa. Estou bem e você? Estou bem também. Obrigada. Alissa, os outros alunos já devem estar chegando. A gente já vai começar a aula, tá bom? O ano está acabando e eu nunca consegui chegar mais cedo que ela. Você sabe onde é a aula hoje? Lá? Lá? Olha lá. Não, eu tenho que mandar isso no grupo. Gente, gente, vocês não vão acreditar no que eu acabei de ver. Bom dia, Alissa. Bom dia, coleguinha. Bom dia, Alisha. É Alissa. Alisha. Viu? Eu falei direito. Bom dia. Ai, a sua mochila. Eu estou com um pouco de sono, desculpa. Bom dia, meu colega. Tudo bem? Não sei seu nome. Meu nome é Luciano. Ih, já dormiu. Ele já dormiu. É estranho. Você viu como ele é pouco, Alisha? Meu nome é Alissa. Ele falou Alisha. É Alisha. Só eu falo seu nome certinho, Alisha. Onde é o nome? O meu nome? Eu não consegui estudar desse jeito, colegas. Ai, tá bom. É gordura, Alisha. Eu tenho papel de nariz. Eu estudei, Alisha. Ai, jogou barulho. Pessoal, Alissa, 10 centros. Esse papel era meu, ó. Pessoal, Alisha. Toma um papel pra limpar seu olho. Ai, eu fui chover não, Alisha. Não, não. A minha mãe falou que não veio pra eu pegar. É assim, é assim. Renatinho, acorda. Renatinho. Olha o que vocês fizeram. Quebrou o óculos da Alisha. Quebrou o óculos. Não chora não, Alisha. Deixa eu arrumar pra você. Você quer o meu óculos emprestado? Arrumei. Muito obrigada, colequinha. Ela nunca me abraça. Eu não tomei banho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bom dia, pessoal. Eu não quero pra ela. Só se for pra ela. Porque pra mim, ninguém me... Como você tem coragem de falar uma coisa dessas? Foi o Renatinho. Ele está dormindo. Como você... Ele está dormindo. Como você tem coragem? Pra gente. Bom dia. De novo, querida professora. Hã? Hã? É pra falar alguma coisa? Gente. O ano está acabando. A gente precisa acabar essa apostila. Não dá, gente. Eu saio de todas as aulas de vocês sem voz. De tanto chamar a atenção de cada um de vocês. Não é justo isso comigo, gente. Vocês acham que isso é justo? Tá difícil, viu? Vamos pra chamada então, gente. Alissa. Aqui, querida professora. Já estou estudando a matéria da última aula. Certo. Luciana. Hã? Eu? Eu não fiz nada. Eu juro, eu juro. Não fui eu. Não fui eu. Foi ele. Renatinho? Renatinho? Ué? Renatinho? Tá aqui. Pronto. Marcele? Marcele? Ih, professora. Eu acho que eu vi ela lá fora falando mal de você. Bom, então ela vai ficar com falta hoje. Já vou anotando aqui. Não, Prô. Eu cheguei. Cheguei. Estou aqui presente. Sempre atrasado. Olá, colega. Oi. Tudo bem, pessoal? Prô, você não sabe o que eu acabei de ver lá fora. Vocês não sabem. A minha mãe fala que é muito feio fofocar. E falar dos outros pelas costas. Ela falou mal da conta. É isso mesmo. Não, gente. Não é fofoca. É só comentário. É diferente. É, porque... Mas eu não sei... Ei, ei, ei. Marcele, agora nós estamos em aula. Já falei para os seus colegas que a gente precisa acabar a apostila. Então, depois você conversa com seus coleguinhas, tá bom? Dessas coisinhas. Porque agora é escola, é aula, tá bom? Foca aqui. Alicia, Alicia. Meu nome é Alissa. Eu já falei. Não, Alissa, é comigo. Você passou. Você passou. Eu gosto de tudo isso. Maurício já vi que está aí também, né? Cadê ela? Bom, então, pessoal. Vamos dar continuidade aonde a gente parou na última aula. Alguém lembra que página a gente parou? Sim, querida professora. Eu lembro sim. Nós paramos na página 90. Ah, muito obrigada, Alissa. Bom, então, gente. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Bom, então, eu acho que vocês entenderam, né? A matéria aqui ou vocês precisam que eu repasse? O quê? Que página? Quem não? Não, 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 não. Gente, você lembra a página que a professora falou? Não, Alissa falou. E ele não lembra. Ô, Marcele. Oi. Você sabe do que vai estar lá. Essa turma é difícil, viu? Eu não sei, mas eu não posso te contar a última que eu fiquei sabendo da Marina. Amiga, a aula de hoje é de português, ok? Essa página... Ah, não, não posso acreditar. De novo isso. Não tem graça isso, não. Ó, alguém pode cutucar aí o coleguinha, por favor? Eu não. A única coisa que eu cutuca é o nariz. É pra fazer o quê? Ei, colega. Colega. Oi. Bom dia, Renatinho. Vamos acordar, né? Bom dia, professora. Vai lá lavar seu rosto, vai. Não, tô acordado já, tô acordado. Vai lá lavar o rosto no banheiro, vai, Renatinho. Não precisa. Tô acordado. Hum, quero só ver, então. Não, pessoal, não vamos dispersar aqui não, ó. Foco na matéria, porque isso aqui é assunto de prova. E eu sei que tem gente aí que tá precisando de nota, hein? Querida professora, vou até anotar. Já que a senhora disse que é matéria de prova, vou anotar aqui na minha apostila. Muito obrigada. Eu vou perguntar para a minha mamãe se é correto emprestar a minha apostila para os meus amigos. O que que você está falando de mim? Eu fui tão mal na prova, se eu puder me ajudar. Você tirou o quanto? Passa a cola pra mim. Vira pra frente. Eu tirei nota 10. 10? Eu tirei 10. Passa 10, tira 10 em tudo. Na minha casa. Eu posso pensar se eu vou mesmo ajudar vocês. Só se vocês forem se esforçar muito. Ela vai me ajudar a tirar. Não, é muito... Professora, o Renatinho está pedindo cola, senhora. Professora, então faça uma leitura. Pode ser da 303, da 305. Vamos voltar a retomar um pouquinho. Tá bom? Pode ser dessas duas. Então, acho que 5 minutinhos dá, né, gente? 5 minutos? 5 minutos não dá pra nada. Dá pra tirar um bom cochilo, né, Alissa? 5 minutos é o suficiente para ler o capítulo inteirinho. Não só um texto tão pequeno como esse. Eu posso ir no banheiro, Pro? Mas a gente acabou de entrar, ó. Gente. Eu sei. É que só deu vontade de fazer xixi agora. Tá, então pode ir. Mas volta rapidinho, hein? Obrigada. Vocês estão jogando bolinha em mim. Mas, cara, você tirou uma nota boa. Foi ela. Não fui eu. O que tem isso aqui? Papel amassado, Pro. Tá engraçadinha hoje, né, Luciana? Hã? Mas eu tava lendo. Eu tô lendo. Quem vocês estão rindo? Eu não tô vendo a graça. Alguém quer me contar a piada? Porque além de uma falta de respeito, seja o que for isso aqui, caderno, papel higiênico, os pais de vocês estão aí se matando de trabalhar pra dar caderno, pra vocês estarem aqui nessa escola. E vocês estão aí amassando, jogando bolinha na aula, conversando, brincando, fazendo tudo, né? Mesmo se estudando o que é bom. Acertei o lixo. Ó, e fiquem sabendo que eu vou anotar o nome de todo mundo aqui, tá? Que tá fazendo bagunça aí. Querida professora, eu já terminei a minha leitura, li o capítulo inteiro. E eu também não estava jogando bolinhas nos meus colegas. Não, não tá pra cá. Eu não terminei de ele, ela já terminou de ele. Eu não terminei. Viu, gente? Olha aí. Pega o exemplo da colega de vocês. Eu estou amando. Viu? A Lissa se dedica. Estuda direitinho, não fica conversando nas aulas. É isso, gente. Parabéns, Alissa. Parabéns. Ai, Prô, voltei. O que eu perdi, gente? Tudo bem. Sério? Conta fofoca, amiga. Não, não é fofoca. A professora tá muito brava. É? Ela vai perder. Ela que tá jogando papel pro ela. Eu não fiz nada. O sinal, gente. Tá, tá bom, pessoal. Vocês podem ir. E não se atrasem pra próxima aula, tá bom? Da prof de inglês. Tchau, pessoal. Até semana que vem, né? Até semana que vem, então. Vou higienizar aqui as mãos. Alissa, Alissa. Oi, tudo bem? Tudo, deixa eu te contar. Sabe o Renatinho? O nosso colega de classe? Esse. Ele tava falando mal de você. Você não acredita? Ele falou que até nem sua mãe aguenta você de tão chata que você é. Foi, foi o que ele disse. O Renatinho falou isso de mim? Falou. É verdade? Sim, é verdade. Mas ele falou agora? Agorainha mesmo. Eu não ligo pro que ele falou. Eu tentei abrir seus olhos. Foi agora. Se você olhar, ele deve estar falando mal de você até agora, viu, amiga? Tchau. Eu não ligo pro que ele falou. Renatinho, Renatinho. Vamos brincar de campeonato. Campeonato de arroto. Campeonato de arroto. Não para de me bater, deixa eu dormir. Vamos brincar, Renatinho. Tá bom, vamos, vamos. Vai. Você primeiro. Não, eu te falei. Eu primeiro? É. Prontinho. Agora eu já posso comer meu lanchinho. Oi, Alissa. Você não quer lanchar com a gente? Tá todo mundo ali, ó. Vamos. Não, muito obrigada. Agradeço o convite, mas... Vou ficar aqui mesmo. Muito obrigada. Ah, tá bom. Eu, hein. Oi, Alissa. O que você tá comendo? Tá bom esse lanche, né? É pismaguinha. Muito bom, viu? Gostei. Você quer ficar pra você? Obrigado, já comi. Eu... Não, pode ficar. Não, fica pra você mesmo. Obrigado, eu já tô satisfeito. Eu, eu também já estou. Pode ficar pra você. Pode ficar. Ai. Oi, tio. O que que tem lanche pra comer? Tem coxinha, pão de batata e risoles. Quanto é a coxinha? Cinco reais. É... Eu quero a coxinha. Ei, mocinha. Tá faltando dinheiro aqui. Sério, tio? Quem que roubou? Bom dia, pessoal. Olá. Olá, professora. Bom dia. Como você está? Eu estou bem. Obrigada. Quem é ela? Quem é ela? Qual o nome dela mesmo? Alguém pode ler o texto da página 67, por favor? Alguém? Alguém? Aqui, Prô. Aqui. Eu posso ler. Alissa, vamos deixar... Um outro coleguinha ler? Porque na aula passada você já leu. Pode ser? Tudo bem, teacher. Eu entendo. Luciana, please. Can you read this? Oi. O que que ela falou mesmo? Perguntou se você pode ler o texto. Posso. Obrigada. Obrigada. Tis e a fantigru... Gru... Gru... Fiel. Informação... Te... 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 Tecnologia. É. Luciana, tem certeza que você estudou? Eu estudei. Quer que eu leia de novo? Não, Prô, pelo amor de Deus, uma vez a gente aguenta. Duas já é demais, né? Ah, você tá achando ruim, né, Marcele, zoando a coleguinha? Não faz isso, não. Então vai, lê pra gente aí o texto. Prô, não vai dar. Eu vou precisar ir no banheiro. Mas você já não foi na última aula? É, gente, é que eu fui, né? O intervalo foi agora. Exatamente. Ela vai ao banheiro toda hora. Não, 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 não. Ela vai querer ir também, não. Engraçado, né, Marcele? Então, você quer ir no banheiro? Em inglês, please. I have to fazer xixi. May I go to the bathroom? Exatamente, Alissa. Ensina a sua colega. Ai, Pronto. Não é só falar que quer fazer xixi. You have to say... Repeat. Teacher, may I go to the bathroom? Ai, Teacher, é que se eu tiver que repetir tudo isso, eu já vou ter feito xixi nas casas. Meu xixi nas casas. Teacher, posso ler o texto? Renatinho, então como fica o verbo to be conjugado nessa frase aqui? Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. O que foi? Eu errei? Você errou tudo. We are in English class. Ney, é aula de história. English class, not history class. Teacher, can't you? Exatamente. We are in English class. Que foi? Pessoal, pessoal, será que vocês vão fazer silêncio ou eu vou ter que chamar a diretora Paula pra conversar aqui com vocês? Porque tá difícil, viu? A Marcele tá demorando, né? Ela deve ter ido dormir no banheiro, né? Ou foi fazer o número 2. Deve ser o 2 mesmo, porque o 3 a gente faz aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pessoal, pessoal, operação evapuação! Pessoal, pessoal, operação evapuação! Nem tá tão ruim assim, meu porco! Nem tá tão ruim, gente! Volta! Volta! Oh my gosh! Tô meio susto de verdade, Volta! Tô meio susto de verdade, Volta! Ele sabe também, né? Que bom! Que bom! Que bom! Ih, professora! Eu acho que eu vi ela lá fora falando mal de você! Ai! Não acredito nisso! Pessoal! Não! Meu Deus! Não! A conversa dá um som, velho! Vamos dormir! Não dá! Desculpa! Ai, você já fechou o olho aí! Ai, não! É sério? Você já fechou o olho aí! Tchau! 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 Tchau, tchau!